Boa noite, boa noite Lages do Pico, boa noite telespectadores da Lages TV, aqueles que nos acompanham para o mundo fora com um grande carinho, com um grande amor pela sua terra natal e sobretudo nas festas de Nossa Senhora de Lourdes, aqui assinalada numa semana intitulada Semana dos Balneiros. E nós também aproveitamos para soldar todos aqueles que vieram de longe, de muito longe, para matar soldados, trazer um abraço, mover a memória e trazer também uma palavra de esperança. É aqui que nos encontramos todos, eu próprio também vindo longe, vindo perto, já encontrei os amigos que já não vi há muitos anos, como também vou encontrando parentes, chegados, outros afestados, mas é sempre vindo a festa que reencontramos esta alegria e prestamos também homenagem não só aos balneiros, mas também ao seu culto, ao culto da Nossa Senhora de Lourdes. Assim, fazemos a prece, fazemos a festa e ao mesmo tempo cumprimos a nossa história. E a nossa história está, por exemplo, neste belíssimo monumento e também nos encontramos atualmente. E aqui, em Senana dos Balneiros, na sua Câmara Municipal, na sua organização, que também é um cumprimento, todos os anos estamos aqui do ponto de vista mais afetivo, mais intimista e até com as relações com que a palavra faldo significa, quer na nossa história, quer também como monumento imaterial, como monumento património mundial, imaterial, como todos sabem, a força que o fado ganhou ultimamente com os novos poetas, com os novos guitarristas, com a nova força e as novas abordagens. A Semana dos Balneiros, há muitos anos, tem trazido aqui a este mesmo espaço, não de chame palco, mas também a este espaço, a este altar, a este lugar sagrado, alguns nomes que devieram a constituir Fana Mundial. Estou a lembrar-me, por exemplo, de Cárcio Zé, ou Cárcio Zé, ou Cárcio Zé, para consagrar também o nome já consagrado em si, com o Manuel da Almeida, e tantos outros nomes, a ditada de Zé Bracana de Lombos, de muitos anos, e agora a ditada do mestre Custódio Caixão. É uma honra ter o Custódio Caixão, ou entre nós, a ele agora com os muitos cobram os novos valores, porque é de novos valores também, que nós gostaríamos de nos brindar com aqueles que são, de facto, a música, o fado contemporâneo, as palavras novas, as vivências novas, as melodias novas e o saber interpretar de uma forma mais contemporânea. E esta também é uma função da Semana das Balneiros, não ser um elemento apenas da memória coletiva, não ser pacientista no seu pior sentido, mas também trazer do passado a força que há de ganhar o futuro. Já foi a acontecer aqui esta noite, com novas abordagens, três figuras, e que lembro ao Custódio Castelo, porque o homem que escreveu o fado valieiro para a voz de Armino Vernaz, que é no fundo o grande fado desta terra, desta Vila das Rais, é naturalmente também uma legenda com nós. E eu gostaria que o Custódio Caixão, antes de entrar neste palco, já por si, por ser um dos melhores guitarristas de sempre, de estado portugueses a nível mundial, e estar aqui sempre denudadamente conosco, trazendo o seu talento e o seu empenho, eu gostaria, em grande tamanho de fado, que nos trouvassem também de nós uma salva de palmas. Senhoras e senhores, sem mais longas, e cumprimentar todos aqueles que estão de uma Vila das Lais e não têm possibilidade de ir mais longe, também aqueles que indo a Lisboa ou outros centros podem ser do melhor que se faz no país, mas também aqueles que nos acompanham muito longe, no Canadá, nas Américas e no Brasil, e aqueles que não são de cá, estão sempre presentes através da televisão, através da TV, da live de viver, gostaria de saudar todos os anos, e dizer-vos que a noite, e essa é a minha única intervenção, a noite vai ser muito bela, com três nomes, o mestre do Custódio Cristão, mas também o nome da dança, Helena Fé, que canta um fado há relativamente poucos anos, mas que é uma mulher da dança, desde os seus oito anos, e começou e é profissional de dança, e diga-lhe esta harmonia perfeita entre a dança e o fado, entre a voz, as melodias e as letras, os poemas e a forma de expressar livremente o que é a dança. Vamos ter hoje aqui pela primeira vez, como vamos ter muitos novos nomes, consagrados já, com o seu primeiro CD, formado em comunicação social, mas vamos a dizer isso, aos 11 anos de idade, já ganhou, na primeira vez, em seu primeiro reconhecimento, no Grande Coliseu dos Recreios de Lisboa, um homem, um saldo de 11 anos, que ganha a grande noite de fado, em plena cidade de Lisboa, no projeto de Recreios, tem que ser uma tradição de alma e coração. Pode ser formado em comunicação social, mas o fado está dentro dele, e agora vem o seu primeiro CD de originais, que de resto estará aí também à vossa disposição para o adquirir. Um é novo estadista, que se acompanha a trabalhar de aula e que vai acompanhar o Histório do Castelo. Dois, dois pessoas da nova geração. É um com 33 anos, outros com 28, licenciados, amantes de Portugal e do fado, do fado do destino, do fado de pessoa, do fado que nos leva, na poesia de Manoal, alegra por esse bar de fora, um bar que nós conhecemos muito bem, através dos nossos passados, através dos valieres. Novas enormes, porque a palavra valieres significa, simplesmente diz, destino, destino, fé, fé, de fado. E hoje, a palavra de fado se traz com quatro letras, mas vejo até neste palco, com três letras apenas. A letra T-C de custódio, a letra H de Helena e C, e a letra de Carlos também é letal. Três letras, para uma grande noite do fado, um fado com abordagens novas e diferentes, na semana dos valieres, dois mil e três. Senhores e senhores, custódio para o céu, Carlos Letal, prezado. Um grande abraço, muito obrigado, até sempre. Legenda Adriana Zanotto Os que a turmaõe é uma nova, trazendo muita vontade de gravar naroa, tira-liz, muito obrigada. E agora? Ela tem as vezesDER que é哈哈! ata, e agora? O que é o que é o que é o que é? E aí O que é o que é o que é o que é? . 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 Foi respeito a todos os negros Daí já se trouxeram Por um instante E a mão Fai tinta Dei já se trouxeram Daí já se trouxeram A senhora 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 A CIDADE NO BRASIL 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 o que a gente vai fazer, é isso que a gente se vê no dia. Um abraço muito, Pouces! Acredite até que há uma ordem especial para mim para o que eu neste palco, neste espaço, como se disse à toa, por uma razão simples do que eu sou das pessoas cheias e estou a lutar constantemente e diariamente contra o próprio conceito, constituído na capital, que o fado é uma coisa que diz qualitado e aprovo-te, que não é uma coisa do que está. Bem-ajam, bem-ajam-te, teremos aí, muito obrigado. E mais do que estarem pacientes e mais do que quantidade de pessoas que estão, é de forma altruista e pura como que estão a respeitar a nossa verdadeira, e isto garante-vos que em discurso não se encontre facilmente. O respeito e o silêncio que vocês fazem, fazem de nós melhores artistas do discurso, estimulam-nos, não está devido a testar o melhor que temos nós, e da mesma forma que tipo e informais, mas não é de fato que vocês nos oferecem, mas eles mais, muito obrigado, porque eu tenho que ver mais e muito grande, porque eu estou a ter uma mesma coisa do que ficar, então, eu estou a ter muito tempo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O passado é passado, para que o emprego? Eu vou passar. Quero a seguir da vida. Quanto dorme sabe o ar? Eu vou passar. Eu vou passar. Eu vou passar. Eu vou passar. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 E aí